O parente é serpente? Eu vi. O que você quer dizer com isso, com esse filme? Isso é uma indireta pra nós? Não, Aninha, claro que não, né? Acho que toda família tem seu parente serpente, isso tem. Bom, na nossa família tem uma que todos já sabem quem é. Não, na nossa família tem duas, você e a Camila. Dá pra você não falar o meu nome, por favor?